Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o KBR Nesse vídeo de hoje eu vou tá indo um V1 contra o cheat Então, a única coisa que eu vou pedir é quem puder deixar o like aí, ó Compartilhar e dar o melhor feedback possível pra 33 aí, ó Porque aí eu vou conseguir trazer mais vídeos como esse pro canal aqui do time Então, é isso D'alê Vamos no modo de festa, botou Ai That, 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 that Fala que eu amazei ele Fala que eu amazei ele o nosso peixe está muito úmido o nosso peixe está muito úmido o nosso peixe está muito úmido ele pega cara, meu deus do céu, zero de ping oh meu deus 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 não caralho o max nele vai ai meu deus parece suportável no meu max 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 ai ai ae ae Ah, eu passei no parkour. 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 Caralho, véi. Meu deus, o KBR é muito chato jogando no X1, cara. Que ódio Meu Deus, cara Meu Deus, que cara é suportável E-X1 200, 200, amassei 5x4 100,000, amassei